Vento que venta lá fora, leva esta saudade embora E varre do meu pensamento este pesadelo Chuva que lava a calçada, lava também minha mágoa E chora no ouvido dela este meu apelo Vento que viaja o mundo, tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais de tanto sofrimento Chuva quando for cair, faz barulho pra não ouvir Mas não precisa cair Se inscreva no canal Se inscreva no canal